Caminhão, caminhão é pra quem gosta, desistir não é uma boa resposta, não importa o agrupamento, não importa o caminhão, se você gosta, vá em frente meu irmão, agora fala pra mim, alguém nasceu sabendo, então deixa o garoto tentar, ele também quer realizar o sonho de poder viajar, ele sonha sentir essa liberdade, cruzar o Brasil, de cidade em cidade, sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tão pouco a cristal do lado, mas sonhar não custa nada, toca na cabeça, na mente a namorada, talvez o caminhão não esteja arqueado, muito menos lavado, mas vai ser caminhão do mesmo jeito, não liga pro povo, o povo é bom em botar defeito, luta, chora, dá risada, mas não para, tá perto, e você é um sujeito esperto, logo a carteira vem, o emprego também, já imaginou, descer a serra ouvindo o som do freio motor, já imaginou na porta do QTH, e dizer assim, cara, sei lá, realizei aquilo que tanto sonhei, você olha aquele caminhão estacionado, você ali sentado, conversando com o chegado, dizendo assim, lembra, quando éramos criança, brincando de carrinho, imaginando tudo isso sendo realidade, e hoje estamos aqui, a lágrima desce na hora, e a gente comemora, meu coração acelera, o corpo arrepia, a mente a um milhão, em meio a tantas profissões, escolhi ser chofé de caminhão, viagem na incerteza, se irei voltar, mas tenha certeza, se eu não voltar, ficarei por lá, e vou feliz, fazendo o que sempre quis, o sucesso começa de baixo, a lágrima pode até vir na madrugada, mas lembre-se, que toda realidade, ela um dia foi sonhada. Copio! Copio!